Música Música Por toda a vida milhões de alegria teriam que ser Diferente a gente iria viver Mas por que sonhar? Viver um mundo de esperança E ela é que nem criança usa criança Que não quer me amar Mas por que sonhar? Viver um mundo de esperança E ela é que nem criança usa criança Que não quer me amar Seu lugar tem jeito de moça criança A sua dança negra Tem que ficar amarela E amarro nela pelo seu olhar Me limpo no sol visto dela Que faz a minha princesa ter fim Me amarro nela pelo seu olhar Me limpo no sol visto dela Que faz a minha princesa ter fim Ai, quem me dera se ela gostasse de mim Eu seria seu Também o melhor amor Música Por toda a vida milhões de alegria teriam que ser Diferente a gente iria viver Mas por que sonhar? Viver um mundo de esperança Se ela é que nem criança Ouça cansa E não quer me amar Mas por que sonhar? Viver um mundo de esperança Se ela é que nem criança Ouça cansa E não quer me amar Mas por que sonhar? Viver um mundo de esperança Se ela é que nem criança Ouça cansa E não quer me amar Obrigado!